pergunta difícil polêmica mas vamos lá vou dar a minha opinião é de acordo com o que eu já estudei do que eu já fiz de experiência e tudo mais quando a gente trata de uma levedura estou usando uma levedura seca pela primeira vez tanto a fermentos quanto a lallemann elas falam que a gente não é muito necessário uma oxigenação desse mosto porque quando elas foram desidratadas quando elas foram liofilizadas essa levedura ela já tem uma quantidade de ácidos graxos e esteróis que são suficientes para que elas se multipliquem dentro do mosto tá quando a gente tem cervejas de alto ag ou cervejas mais lagers sim ele é muito importante que se faça a oxigenação para a gente ter uma taxa de multiplicação como é uma como são são fermentações que são mais difíceis mais estressantes para levedura elas necessitam de oxigênio para que elas consigam propagar melhor multiplicar melhor tem uma quantidade maior de células para fazer essa fermentação saudável em terceiro ponto a gente entra quando a gente vai fazer uma uma um reuso de levedura vai reutilizar uma lama aí sim é necessário é imprescindível que se faça essa essa oxigenação porque quando a gente ficou como eu comentei ali no primeiro uso de uma levedura seca ela tem essa reserva de nutriente de ácido graxo de esterol é para fazer essa multiplicação e quando a gente tá vai reutilizar ela já não tem mais essa reserva então a gente precisa dar esse oxigênio para ela poder fazer essa 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 multiplicação essa propagação de novo e se possível a gente ainda tem que suplementar com um pouco de nutriente até porque a gente tem nutriente já que estão dentro do mosto mas em cervejas de alta de alta gravidade é muito importante que a gente faça essa suplementação para ter uma uma fermentação o mais saudável possível tá e aí e aí e aí